Música O que é isso, porra? Amanhã no seu enterro Terá muitas flores Nosso ritmo é esse aqui, hein? Música O que é isso, porra? Música O que é isso, porra? Música Música Nossa, o ritmo é esse aqui, hein? Música O que é isso, porra? Música Música O que é isso, porra? Música 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 Nosso ritmo é esse aqui, hein?